Você conhece o Vix? O Vix é um serviço de streaming grátis, sem cadastro, sem nada, disponível para desktop, Android e iOS, que disponibiliza um acervo de séries e filmes diversos para você. Eu vou separei nesse vídeo três dicas para você poder aproveitar o máximo possível desse serviço de streaming. Fica até o final do vídeo, que hoje tudo que eu vou te falar é show de bola e é grátis, entretenimento gratuito. Fica até o final. Testeiros, fala testeiras, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Vamos testar neste dia de muito frio, principalmente aqui em São Paulo. Deixa aqui no comentário onde você está, se está frio igual está aqui também. Hoje eu reparei para você três dicas para você poder extrair o máximo do serviço de streaming da Vix. A Vix é uma plataforma de streaming disponível para o desktop, Android e iOS, que tem um acervo grande de filmes, séries e alguns canais de TV. Os canais de TV não são tantos assim, mas é um serviço de streaming totalmente gratuito. Você não precisa nem fazer login. Basicamente, você baixa no seu celular ou acessa o site e você tem acesso direto a esses filmes, essas séries e alguns canais de TV. Para você poder aproveitar o máximo possível desse serviço, hoje eu separei três dicas práticas que eu vou mostrar para vocês dentro da plataforma que vocês podem utilizar e otimizar o tempo de vocês na procura de um entretenimento que seja do seu agrado. Tá certo? Antes de começar o vídeo, vou pedir para vocês o de sempre. Curte o vídeo, compartilhe o conteúdo, se inscreve no canal. Eu chamo a inscrição aqui, mas ela está aqui, no canto inferior direito. Passa o mouse em cima, passa o dedo em cima se você estiver no celular. Dá dois cliques ali. A sua inscrição ajuda bastante. O curtir o vídeo também ajuda bastante. A gente tem aqui o fortalecimento no canal. Já subi de novo o número de inscritos. Vocês são um show de bola. O projeto está indo para frente. A quantidade de vídeos está sendo muito legal. Estou me dedicando a fazer isso porque vocês estão me incentivando. Agora vamos rumo aos 200 inscritos. Opa, vamos que vamos. Vou deixar aqui em cima o vídeo do card do Virgem anterior. Eu confundo sempre as bolas disso. Que foi sobre o Google Primer, cursos de marketing digital iniciante dentro do Google. Esse vídeo ficou muito bom também. Dá uma olhada nele lá. Não perca essa oportunidade. E hoje vamos lá falar sobre a VIX. Fica até o final do vídeo que você não vai se arrepender. Tá certo? Fique tranquilo que todos os links da VIX, tanto para o Android, quanto para a iOS, quanto o site, vai ficar aqui na descrição. Então você não vai precisar sair do vídeo e ir atrás do link. O link vai estar disponível para você aqui. Beleza? Então vamos testar. Fala, rapaziada. Beleza? Antes da primeira dica, eu estou avisando aqui que eu estou usando a versão desktop do VIX. É bastante importante destacar isso. Eu queria gerar uma visibilidade um pouco maior aqui para vocês. Então é só para mostrar mesmo, para poder visualizar um pouco melhor. Mas as premissas do mobile também são bastante parecidas. Então a primeira dica que eu dou para vocês é utilizem os filtros dos canais. Aqui não são os canais de TV. Não são os canais de TV. São canais por assuntos. Por quê? A busca da plataforma não está boa. Pelo menos para a versão web. Então aqui se você colocar o nome de um ator, por exemplo, Van Damme. Está vendo? Vamos colocar aqui. Ele não acha. Mas tem filme do Van Damme aqui. Então você pode ver aqui. Se eu colocar o Kickboxer lá, que é o exemplo do filme do Van Damme, que eu sei que está aqui. Ele acha. Está vendo? O Van Damme está aqui. O Van Damme está aqui. Então assim, esse resultado de busca por escrita não é a melhor solução dentro da plataforma. Busque por canais. Aqui, esse filtro de canais. Utilize esse filtro. O que é de adrenalina? O que é de kids? O que é de filme brasileiro? Novela latina? Filmes e séries. Eu falo muito isso porque a plataforma ainda me parece, uma percepção minha, que ela é um pouco desorganizada. Então você pode vir aqui, sucessos do cinema, filmes de ação impertíveis, etc. Você não é clicável aqui. Então você teria que ficar rolando aqui, até morrer. E séries e filmes estão misturados. Então você pode vir aqui só em séries. E aqui são separados só séries. Nem tem tantas assim, está vendo? Então assim, utilize esses filtros de canais, esses principais aqui embaixo. Essa é a dica número um. Se você quiser apiar aqui e verificar tudo por tipo, novela latina, Vixen alta, enfim, qualquer coisa assim, sinta-se à vontade para fazê-lo. Não tem problema nenhum. Mas se você procurar algo mais segmentado, utilize esses três filtros. Esses três filtros, não, perdão. Essa primeira linha de filtros aqui que está com essa thumb aqui em preto e branco. Essa é a dica número um que eu dou para vocês. Vamos lá para a dica número dois, tá certo? Crie listas de filmes ou séries que te agradam. Já que você verificou aqui na dica anterior que as buscas não são assim tão fáceis, digamos assim. Então se você bater o olho aqui, zapiando, que tem um filme, algo que te agrada, tá certo? Você vem aqui. Clica aqui, vou pegar esse exemplo. E, ó, agregar a minha lista, a minha lista. Tem espanhol aqui no desktop. Mas no mobile vai estar em português para você. E aqui ele vai gerando uma lista aqui, ó, de favoritos seus. Por que que eu vou falando isso, tá certo? Porque, assim, a plataforma não facilita muito a busca dos conteúdos. E aqui tem alguns filmes que você talvez não sejam tão famosos, digamos assim, né? Os mais antigos até são. Mas tem filmes, por exemplo, que você não pode se interessar, passar batida aqui e depois querer resgatar. E para resgatar esse filme numa busca, você tem que digitar muito certinho o nome do filme e tal, etc. Pode correr o risco de esquecer. Então, utilize as listas, tá certo? Olha, tem um monte de filme dentro do VIX. Tem até tipo coisa do Palmeiras, enfim, documentários, shows e etc. Só que nem tudo que está aqui é uma coisa que você fala assim, nossa, só tem filmes e séries super famosas. Tem de tudo. E pelo fato das buscas não facilitarem muito, eu sugiro fortemente que você, conforme você achar algum conteúdo que te agrade, coloque em uma lista. Depois que você assistir, a sua lista vai estar aqui em cima, logo no começo, tá? Depois que você veio aqui e assistiu, já viu o suficiente esse filme, esse show, ou seja lá o que for, você tira e vai limpando essa lista. Mas assim, faça a lista para você não perder o conteúdo. Depois, para achar, é um pouquinho mais complicado, tá? Então, esse é um dos gaps da plataforma. Para finalizar para vocês, a última dica que eu vou dar é sobre o suporte, tá certo? O suporte da plataforma, caso você tenha algum tipo de problema de acesso, dúvidas e etc e tal, o suporte, ele é um pouco diferenciado, tá? Então, assim, eu não estou fazendo comparações aqui com a Pluto TV nem nada do gênero, mas o suporte, ele é mais simples e mais direto, digamos assim. Então, se você vier aqui nesses três pauzinhos na horizontal, aqui no canto superior direito, bem onde eu estou com o mouse aqui, e clicar, vai aparecer aqui mais VIX, política de privacidade, termos de uso, contato, suporte. Todos os caras que eu cliquei, eu vou clicar aqui de novo para mostrar para vocês, ó. Ele volta para a home do VIX, tá vendo? Voltou para o meu lugar que eu estava aqui, não mudou nada. Então, vou clicar em cada um deles para provar para você. A política de privacidade voltou para cá. Então, assim, a experiência web é uma experiência diferente da experiência de app. No app, isso funciona um pouco melhor, tá? Aqui, os termos de uso, ele abre, tá certo? Da plataforma. O contato, ele vai jogar de novo para cá. Então, assim, onde você vai no suporte? O suporte, para você acionar, tem que ser aqui, ó, na aba suporte mesmo. Ele vai abrir o Google Forms e você vai preencher exatamente os detalhes. E-mail, tal, o nome, o país, o tipo de problema, o tipo de dispositivo que você está usando. Você vai fazer uma descrição aqui, né? Você pode falar, caso o seu problema aqui seja relacionado, sei lá, web e computador. E aí, ele vai perguntar o ano, etc. Você pode colocar aqui um ano, né, qualquer. E aqui você coloca a descrição do seu problema. Não consigo acessar o vídeo, tal. Estou com um problema para colocar no meu navegador, o aplicativo, etc, etc. Então, agora, eu sugiro para você fortemente que, usando o suporte, utilize essa aba. Então, vou fazer de novo o caminho, ó. Canto superior direito, suporte. Não entre no contato. O contato vai te trazer de volta para cá, no web. Se você precisar, utilize sempre o suporte. Isso vale para web e para app. Então, esse é o melhor canal para você ter o suporte. A sua solicitação, enfim, a sua dúvida vai ficar registrada e você vai ter um acompanhamento dela por e-mail. Então, por lá, fica mais fácil também, tá? Essa é a última dica que eu dou aqui para vocês da terceira dentro da plataforma VIX. Para não perder o costume, vamos para o veredito. Como toda vez tem veredito, tem pergunta. Valeu a pena o teste? Valeu, tá? O teste foi bom. Eu acho que é um serviço de streaming que é grátis e que é tão facinho de acessar. Não tem burocracia nenhuma. É muito prático e você assiste de qualquer lugar. Então, assim, vale a pena você ter no seu celular porque, realmente, pela simplicidade e facilidade de acesso é muito fácil. Então, vamos para os pontos positivos. Primeiro ponto positivo, como eu disse, facilidade de acesso. Você não precisa nem ter login. Você, basicamente, baixa o aplicativo, acessa o site e está resolvido o problema. Segundo ponto, ele está disponível para Android, iOS e web. Então, onde você estiver, você vai poder assistir ao conteúdo da VIX. E o último ponto é que é grátis. Então, assim, são três pontos positivos, show de bola, que ajudam bastante. Pontos negativos, tá? Eu acho que eu destacaria dois que eu não gostei tanto assim. Foi a interface. Eu não gostei do menu, do jeito que o menu está distribuído. Achei ele um pouco confuso. Principalmente no mobile. Eu não mostrei aqui no vídeo, mas o mobile eu tenho no meu Android. E eu acho que ele não é tão fácil e rápido e pragmático. E o segundo ponto é o acervo, tá? Tudo bem que está há dois anos, aproximadamente, um pouco menos de dois anos. Um ano e alguns quebrados aí. Chegou em 2020. Aqui no Brasil. Mas o acervo é pequeno, tá? Mas tem acervo até que, vou dar uma colher de chá, que é um acervo exclusivo de novelas latinas, etc. Para um serviço de streaming grátis, acho que isso contabiliza bastante. Mas, o ponto é, o acervo é muito menor se você comparar, por exemplo, com a Pluto TV, que é a dinâmica muito parecida. Que também não tem login, não tem senha, você entra lá e assiste. Inclusive, eu vou deixar aqui em cima o card do vídeo que eu fiz sobre a Pluto TV. Para vocês poderem dar uma olhada no serviço de streaming também. E poder comparar um com o outro, tá ok? Mas, de qualquer maneira, independentemente desses dois pontos negativos, eu acho que é válido ter o aplicativo sim. Porque ele é grátis e é acessível. Então, assim, você vai ter a preferência da sua programação. Assista, verifique o que está disponível e se te agrada. De qualquer maneira, eu acho que é válido ter, porque, enfim, tá de graça e tá facinho. Então, por que você não teria? Essa que seria a principal pergunta. Para finalizar o vídeo, vou falar o de sempre. Você gostou do vídeo de hoje? O conteúdo fez sentido para você? Se você gostou do vídeo e o conteúdo fez sentido, vou te pedir o de sempre. Curte o vídeo, compartilhe o conteúdo, se inscreve no canal. De novo, aqui no cantinho inferior, direito, com o botãozinho preto. Passa ali o mouse ou o dedo, se você tiver no seu dispositivo mobile. Faz a inscrição, ajuda o canal. Vocês são show de bola. Queria chegar a ser inscrito. Já passei de 100. Agora, no momento que eu gravei esse vídeo, eu estou com 114 inscritos. Então, estou muito feliz. E vamos rumo aos 200. Eu vou continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês, que seja grátis, que seja acessível. E que, se não for grátis, que seja por um preço baixo, para que todos possam aproveitar o máximo possível. Tá certo? Se você gostou do vídeo, deixa um comentário aqui, tá? Se você concorda, se você discorda, se você gostou da VIX, se você prefere a Pluto. Enfim, como você acha que deve. Agradeço quem ficou até o final. Mais uma vez, vocês são showzaço de bola. Beijos e... Pui, valeu! Tchau, tchau!